Em nome da comunidade do Centro de Ciências Rurais, constituída pelos professores, técnicos administrativos e estudantes, gostaria de expressar o sentimento de pesar, de profundo lamento, que também compartilhamos e também sentimos a todos os familiares, amigos, parentes, assim por diante, dos falecidos e dos que estão em tratamento, para que consigam superar essa dor da qual nós compartilhamos e assim possam, em função dessa perda toda, rever suas vidas, rever seus valores e para que possamos construir um novo caminho para a humanidade, um novo caminho no nosso dia a dia. É o que estamos fazendo no dia a dia aqui no Centro de Ciências Rurais. Um fraterno abraço a todos e que Deus conforte cada um no seu íntimo.